Já com o novo uniforme, a Polícia Militar está em plena operação Presença em todo o estado de Mato Grosso, visando coibir furtos e roubos, além de divulgar o novo uniforme, trazendo a comunidade para mais perto da instituição. Agora pela manhã, mais uma blitz que faz parte das ações da operação foi realizada, alertando e punindo os condutores que estão trafegando de forma irregular. Estamos iniciando hoje em todo o estado de Mato Grosso a operação Presença e fazendo com ênfase aqui o nosso Comando Regional 12. Estamos trabalhando de várias formas, como os senhores podem ver, fizemos o efetivo trabalhar de forma redobrada, o efetivo que está atuando aqui em nosso município hoje, Ponce de Lacerda, assim como nas demais subunidades do Comando Regional 12, de forma ampliada, trabalhando com ênfase nas barreiras policiais, como os senhores estão vendo acontecer aqui, diversos pontos demonstrativos e pontos de estacionamento, policiamento ostensivo a pé, a população virá com maior ênfase, os policiais com maior proximidade com a sociedade, interagindo com os diversos comerciantes que existem aqui na nossa Marechal, próxima à Praça Garjadona, enfim, os pontos de maior trânsito e maiores transeuntes em nossa cidade, assim como fará também arrastões nos pontos mais críticos e bairros mais afastados no nosso município. Hoje esta Blitz é mais educativa, alertando, chamando a atenção dos condutores, ou já está doendo no bolso daqueles que estão de forma irregular? Exatamente, a operação Presença visa, sobretudo, um aumento na ostensividade da Polícia Militar, assim como nas ações preventivas. Aqui, no caso, uma barreira preventiva e orientativa está acontecendo também, sim, é claro, não podemos deixar de fazer notificações, mas, sobretudo, orientando a população da forma como ela deve agir no trânsito, a educação para o trânsito, de forma que a sociedade possa ter um trânsito mais harmonioso. Não esquecendo também que essa ostensividade visa também apresentar a toda a população um novo fardamento da Polícia Militar, que foi implementado do dia 6 de novembro deste ano, para que a população possa ter maior proximidade e possa estar se ambientando com a nova farda da Polícia Militar. Agora, a pessoa também não pode achar que a Polícia Militar vai fazer apenas esta Blitz, só um horário. A polícia está percorrendo, de fato, a cidade de Pontos Lacerda em qualquer horário. 24 horas você pode encontrar a polícia para se sentir, é claro, um pouco mais seguro. Exatamente, em todo o estado, aqui também em Comando Regional 12, será feito ao longo de todo o dia e dentro da possibilidade, a continuidade nos demais dias, dando esse ênfase na sensação de segurança para a população.